Mas continuar no Vale de Jequitinhonha, vamos para um outro ponto crítico que a chuva traz problemas todos os anos. Vamos lá para a BR-367. BR-367 são 60 quilômetros que vai, para quem vai em direção à divisa de Minas com Bahia. E lembrando que nessa região a chuva também, o Córrego do Padre transbordou, já toca o fundo da ponte. A ponte é a rota oficial do trânsito de quem vai no sentido de Almenara, Saldo da Divisa, Santo Antônio do Jacinto, para quem vai para o sul da Bahia. Então olha como a água já passa, toca o fundo da ponte. Lembrando que aí do lado, bem aí do lado, tinha uma estrada. Eu disse que tinha, porque semana passada a correnteza do Córrego do Padre arrancou o terreno. Então agora a situação está complicada, Nicomédias. Quem vai viajar em direção ao sul da Bahia e vai passar pela BR-367 vai ter problemas. E o desvio é por onde? Pela BR-101. Só que se passar pela BR-101, Nicomédias, lá também tem vários pontos de obstrução, Nicomédias. Pelo que eu entendi, Fão Antônio, o negócio é ficar quieto dentro de casa, né? É, passar o Natal quieto dentro de casa, virada dentro de casa, esperar esse sol firmar, né? O tempo firmar, né, Fão Antônio? É, fazer o quê? Obrigado, viu, meu amigo, possui... Aí está firme, olha para cima, você está olhando para cima e está firme aí o tempo? Tá não, está chovendo. É. Todo molhado. Então tá, daqui a pouco você volta. Não pode chegar muito tempo aqui não, vamos terminar logo. É questão daqui a pouco, olha. É isso aí.